Ó, o Stênio com 45 novelas, 33 filmes, mais de 20 séries, de Mimoso do Sul em Espírito Santo, 65 anos de carreira, quase 50 peças de teatro. Você acha que você veio aqui só para o consultório amoroso? Não, você tá no arquivo pessoal, Stênio! Eita! Um dos maiores atores da história do Brasil, merece uma homenagem desse calibre, fazendo menção ao meu pai, toda essa história do arquivo, lindo! Você merece, Stênio! Eu tenho certeza que agora... Obrigado! 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 Eu tenho certeza que eu já tenho bastante lembranças para levar, e agora uma lembrança dessa, com essas pessoas lindas, falando e gritando meu nome, puxa, olha aí, meu coração tá batendo. E olha que tem recado de uma galera de peso para você. Olha aí quem está. Stênio Garcia, meu amor, que maravilha! Eu estar aqui, podendo falar sobre a grandiosidade que você é. A beleza de pessoa humana, o grandioso ator que você é. E que você deu para nós tantos presentes, que foram seus personagens incríveis. Sua emoção, suas lágrimas, suas risadas, sua raiva, seu amor. Aí ainda te ver na academia, fazendo ginástica, e mais com a Mari. Um casal que eu amo. Eu tô assim, completamente agradecida de estar aqui nesse momento, falando para você que eu te amo. Sai de Cláudia Lengar. Vamos mandar muita saúde para ela. Cinco dias depois desse depoimento, ela foi internada. Cinco dias depois desse depoimento, ela foi internada. Inclusive, eu já estive no hospital, ela foi internada. Muita força para a Cláudia, um beijo grande. É quando eu cheguei lá, nesse dia, não podia entrar. Enfim, mas ela daqui a pouco está aí com a gente. Todo mundo curtindo aqui. Exatamente. Que legal. Ela é luz, ela é amor, ela é vida, né? É. É o... Nossa amiga. Vai. Estênio, o que a Cláudia representa na tua vida, na tua história toda? É uma grande colega, uma atriz maravilhosa, e que a gente teve grandes momentos de trabalho. E grandes momentos de viagens, lembra? Viagens, conversas. Cláudia é poeta. A gente, todos os colegas, a gente dialoga muito e fala muito das coisas, né? Eu... As pessoas me tratam meio de professor, porque... Realmente. Não que eu goste de dar aulas, mas há muita coisa que eu conheço, mais do que muitas pessoas. Já viveu mais, né? É. Já viveu mais do que... O alto nível, né? Já vivi. Não, não é nem alto nível, é vida mesmo. Um cara que saiu do interior, que passava fome, e chegou onde? Ele chegou e foi ator por acaso, e se entregou, e se doou. Eu acho que é isso. As pessoas gostam de ver essas histórias de superação. O Stênio passava fome. Ele rezava com os irmãos e com o pai e com a mãe, porque eles não tinham o que comer à noite. Então, eu acho que é isso que ele tem de mais importante para passar para todos nós. Muito obrigado, aí. Estou emocionada. Mas é porque merece. Além da experiência, da lição de vida que ele passa. É, mas ele não se sente assim, que as pessoas chamam... Teu pai! Teu pai chamou ele de mestre. De mestre. Sempre chamou. Mestre Stênio Garcia. Mestre Stênio Garcia. Grande Fausto. Um beijo, um beijo no coração. Olha que legal. Da mensagem da Cláudia Alencar, que aqui é a turma do programa, manda um beijo, uma forte recuperação. Obrigado por ter dado esse depoimento. A gente vai para uma pergunta. Como que tudo começou? A pessoa que vai contar para a galera. Olha aí. Oi, Stênio. Eu estou aqui para lembrar muitas histórias sobre a sua vida. Você é um garotão de espírito jovem. Você chegando de moto no Mimoso do Sul, era aquela alegria. E seus amigos, que lá você tem até hoje, Mimoso, iam todos lá em casa. Você gostava de uma farra, né, meu filho? Carnaval, farra. Você sempre foi muito alegre. Um belo dia Stênio veio para o Rio de Janeiro. Veio com a mãe dele, que logo teve uma casa aqui no Rio. Com essa mãe dele morava toda a família. As irmãs, os irmãos. E essa minha tia, que era muito bonita, Horáide. O que aconteceu? Tio Horáide queria ser atriz. E bonita ela era. Acompanhava o Stênio, né, Stênio? Você lembra? Você seguiu a carreira, Tio Horáide desistiu. Então, você se tornou esse ator maravilhoso. Agora, não quero esquecer também só de um detalhe. Nos natais, todas as tias que ficavam viúvas, que não tinham mais ninguém, você, no dia 24, pegava uma ceia de Natal, e antes de você reunir com a sua família, você ia na casa de cada tia levar essa cesta, o seu carinho. Eu fico até emocionada, tá? De falar isso com você. Muita saúde para você. Estarei sempre ao seu lado. Obrigado, prima. Em qualquer momento da sua vida, tá? Muito obrigado, prima. Um beijo. Um grande beijo. Poxa, eu acho que eu não preciso falar sobre uma pessoa que acompanhou e viu a minha vida. Acho que já disse tudo aí, que eu sirvo. Eu sou um ser humano. Que legal, senhor. Que emociona, que faz as pessoas se emocionarem, é o meu trabalho, e que eu procuro levar a fundo aquilo que eu faço. Eu estudo mesmo. Eu vou, eu já passei assim, na floresta amazônica, meses, no meio dos índios, para fazer um personagem que era índio. Personagem lindíssimo. É um filme americano, ninguém sabe. Contracionou com Daryl Hannah, Tom Bering, Tom Waits, Kate Bates, que ganhou Oscar. É sério. Trabalhou com o Saúl Zentes, maior produtor americano de todos os tempos. Então, são os maiores lendas da televisão brasileira. E mais, o Saúl Zentes queria que ele saísse da Globo e indicou ele para vários filmes. Ele não quis sair da Globo e não quis a carreira internacional, coisa que eu, Mari, teria ido, porque o Saúl era o único produtor americano que Julia Roberts, Mary Striep não cobravam para ler roteiro, porque lá, diferente daqui, os atores... É trabalho, imagina. Se alguém te apresenta um projeto, você vai parar ali um final de semana, uma semana, dez dias, para você ler, estudar e ver o que falar para aquela pessoa, se você quer ou não, por que falar disso. Então, isso é trabalho. Lá eles cobram caríssimo para ler roteiro, mas ninguém cobrava do Saúl Zentes. E isso, já que o Stênio não conta, que, como é que ele dizia o Abujam, a sua humildade me irrita, eu conto. Isso aí. É uma das pessoas mais humildes da televisão. É difícil esse meio. Não, mas geralmente quem é gênio? Quem é gênio? Não sabe o que é. Não sabe. Por quê? Quando você... Mesma coisa. Eu sou mulher. Eu vou duvidar do espelho? Não, não vou só. O cara que é gênio é gênio, cara. Não tem jeito. Beijinho no ombro. É. Mas que legal. Dá mensagem da Vilsky, a prima de Stênio Garcia. A gente vai para os grandes colegas de cena, que deixaram a mensagem para você também. Só fera. Grande Stênio, tudo bem? Estou aqui no lugar que você vai amar, porque é a sua casa. É um set de filmagem. Tive a honra de ter você como pai em uma novela. E foi um momento muito especiais. Então, saiba que você tem aqui um amigo, um admirador e um apaixonado pelo seu trabalho. Stênio, querido, que bom poder estar aqui, te homenagear, dizer o quanto eu te admiro. Já te admirava antes de começar nessa profissão e depois ainda tive a sorte de contracenar com você ainda tão jovem, de fazer tua mulher na novela Dona do Mundo. Eu não acreditava naquilo, na sorte que eu estava tendo de contracenar com um ator da tua grandeza. Eu guardo esse momento com muito carinho. Bom, para você, Stênio, todas as homenagens do mundo, foi um grande privilégio poder estar do seu lado, principalmente naquela novela Clone, onde eu era tão nova, tão jovem, de repente ali trabalhando com você, uma pessoa que eu sempre admirei, sempre fui muito fã e estar do lado de um cara tão incrível, tão talentoso e tão generoso que foi tudo que eu vivi com você, eu aprendi tanto e troquei tanto. Foi uma emoção muito grande estar do seu lado todos aqueles dias. Um beijo muito grande, do fundo do coração, que a gente esteja sempre junto nessa jornada, nessa caminhada, tá? Amo você. Eu não tive a oportunidade de fazer longos trabalhos com você. Mas o que eu fiz representou muito. Eu aprendi a lidar com o ator que você é, com o carisma que você tem, com a simplicidade, com o carinho e com o amor. Você é especial para mim. Guardo você no meu coração, meu caro. Guardo mesmo. Grandes colegas, né? Isso dito por, não só por grandes atores, seres humanos fantásticos, que são esses meus colegas. Me emociona muito. E é melhor do que qualquer prêmio que você venha a ganhar, você entende? É verdade. O carinho. Prêmio é só um objeto, né? É. Prêmio é só um objeto. Eu já ganhei tudo. Mais de 50 prêmios. Hoje em dia eles estão assim. Eles estão num teatro da minha cidade, estão na casa dessas pessoas. Eu não guardo os prêmios. Não temos nenhum prêmio do Stene. Ele ganhou todos. Molière, Beethoven, Pierre... Enfim, tudo, tudo. Não temos nenhum em casa. Não significa nada. Que vale a memória, né? O que está na cabeça. E isso aí, ó. O que está no coração das pessoas. Tenho certeza que tem muita gente que tem um amor por você. Pessoas que nem te conhecem. Isso é valioso. Claro. É verdade. Olha que público lindo, né? Muito legal. E é o seguinte. A gente vai com os grandes colegas de cena para a gente que falou dos seus ensinamentos. O grande mestre Stenia Garcia. Olha aí os ensinamentos do seu Stenio. Eu tive uma sorte imensa de trabalhar com o Stenio em várias oportunidades. A primeira novela que eu fiz, O Dono do Mundo, ele se coloca na mesa com atores que são mais novos, que são iniciantes, deixando a gente completamente à vontade para também experimentar, para também errar diante dele que já entregou trabalhos memoráveis. Eu conheci o Stenio na minha primeira novela. Nós fomos gravar em Fortaleza. Aquele calor, assim, de 55 graus. E eu tinha levado um livro, que eu sempre carrego comigo, e um tricô. E a gente estava na piscina, todo elenco, no nosso intervalo, e eu fazendo tricô. E as pessoas começaram a rir de mim. Como assim? 50 graus? Quem é essa maluquinha que está aí fazendo tricô? Se fosse hoje, eu ia dizer que eu era avó, né? Mas como eu tinha 24 aninhos, eu estava lá fazendo tricô na piscina, num calor de 50 graus. E o Stenio se aproximou e viu, assim, que eu estava meio tímida, né? Chegando, novata. E ele falou assim, todos os anos da minha vida, eu aprendo uma coisa diferente. Nunca deixe de aprender. E eu sei fazer tricô, porque num desses anos, foi tricô que eu aprendi. Eu levei aquilo para o coração e para a minha vida. Tem 30 anos que todos os anos eu lembro do Stenio. Me emocionei. Fiquei emocionada, porque ele veio comigo. Parece bobagem, um conselho assim, pequeno, bobo, mas eu carreguei para a vida inteira. Todos os anos, em homenagem ao seu Stenio Garcia, esse monstro da nossa televisão brasileira, eu aprendo uma coisa diferente. Maravilhoso. Depoimento da Letícia Sabatella, da Daniela Escobar. Esse é o segredo. É buscar sempre, porque você sempre vai encontrar uma coisa nova em algum lugar que você vai aprender. E o bonito é que você passa para as pessoas, amor. O bonito é que as pessoas estão falando que o que você diz, as suas experiências pessoais, elas levam para a vida delas. Isso é muito bonito. Exato. E é isso que deixo aqui. E é isso que a gente vai deixar um dia. Obrigado. É uma homenagem que eu nunca vou esquecer. Esse público aqui presente, ouvindo e falando coisas da minha vida que são realmente muito importantes para mim, mas que eu pensava de que ninguém se interessava por isso. E hoje eu vejo que todo mundo se interessa. E é muito legal você servir de exemplo para as pessoas. É exemplo de trabalho. Exemplo de busca, de aprender. Sempre aprender. você não vai parar nunca de aprender porque como existe coisas para você descobrir em tudo quanto é lugar. Olha, uma das coisas mais importantes que eu vivi foi passar de repente quatro meses vivendo uma tribo de índios. Índios mesmo. Eram três tribos diferentes. Carajás. Como me ensinaram coisas aqueles índios da natureza de poder correr e acreditar que o seu pé sabe onde pisa no lugar que não tem um espinho. Puxa. E isso aí é você se entregar para a vida, que era a própria natureza. Sensacional. É muito legal. E, ó, como a galera fala da vitalidade, da energia, da disposição, tem um amigo seu que aprendeu muito com isso. Cadê o Maurão? Olha, é muito simples, rapaz. Chamada água serenada. Aí, você bota a copa na janela, onde você tiver certeza que vai ficar seguro na janela ou numa varanda e bota lá e pede para os amiguinhos, né, os anjos da guarda, quem você quiser. Se você tiver um santo favorito, pede mesmo, eu tenho vários. Quando eu chegar de manhã, a água, você sabe que tinha água que eu botava assim, aparecia depois com umas bolhezinhas. Tem gente que fala fonte da juventude, não. Fonte da juventude da tua fé, do teu cuidado, entende? É tu... É... É... Tá em dia com os anjos, com os santos, com Deus. Mauro Mendonça, uma lenda do Damaxugia também. Recado maravilhoso, não é isso? Mauro, Rosinha, como é bom, como é bom tê-los aqui, no planeta. é muito amor, não é? É uma rede de amor. fantástico, porque, de repente, eu vejo uma prova dessa, não é? Chama-se Mauro Mendonça. Que te acompanha há muito tempo, não é? Esse é um dos grandes atores brasileiros que... Lenda. Lenda viva, não é? Eles são... um dos grandes atores, um dos maiores atores brasileiros. Falando isso de você, você é melhor do que qualquer prêmio que você recebe. Porque a homenagem tem que ser feita em vida mesmo, As pessoas merecem. Um grande ator como você, Tom Jobim falava isso, que só dá um capa de revista, não sei o que, isso na época dele, não é? Depois que você morre, o que adianta? Nome de rua. Nome de rua, aí já era, já deu, já foi, seguiu o baile. Infelizmente, por isso que as pessoas têm que mudar isso e fazer isso. Eu acho, vamos lutar, estamos aqui. Maravilha. E, ó, agora, geração do trabalho, sabe o que é? Olha a mensagem. Estênio Garcia estuda os colegas. Então, quando você vai gravar com ele, você fica à vontade, porque ele já está, já englobou tudo. E é muito bom. Nós fazemos parte de uma geração que quer trabalhar, que está trabalhando e que eu espero que seja um exemplo para os jovens que estão começando a se inspirarem na gente e copiarem. A gente não larga o osso. Nesse meu trabalho, você estuda o ser humano, né? Você aprende aprende com o ser humano. O ser humano é rico em tudo, né? Tem raízes. Poxa, se você... O teu pai, por exemplo, né? É... O meu espelho, o meu grande espelho para aprender é o próprio ser humano. O ser humano em geral? Em geral. É isso que vale mesmo? Porque ele... E quanto mais humano... Está inteiro ali. Mais real, mais verdadeiro. Olha no olho e a gente aprende. Porque tem muita gente dissimulada. É? Ah, se tem. Tem. Mas... Olha que mensagem. E, gente, tem uma história que você pode dizer num momento de vida onde você não estava tendo tantos convites, né? Para fazer os filmes, para fazer novelas, séries. Teve uma pessoa que fez um convite especial. Olha quem foi. Vê se você lembra, Stênio, desse grande convite. O seu Stênio, ele foi muito importante na minha história como produtora, como atriz, acho que como artista nesse país, a gente tem que reverenciar quem veio antes, né? Eu produzi um filme chamado Me Tira da Mira e queria muito ele para um personagem porque o nome dele é muito forte, então, para mim, seria muito importante ter um cara como ele nesse filme. Ele interpretou um vilão e ele fez muito bem. Eu nunca tinha trabalhado com ele e eu pude ver ele tanto em cena quanto fora de cena no set, um cara muito agradável, muito bem disposto, super parceiro de cena, fora que é, poxa, um nome que tem que ser reverenciado, né, no nosso país, um cara que fez muito pelo audiovisual. Eu realmente fiquei muito grata dele ter aceitado fazer esse papel no meu filme e vou carregar isso no meu coração para sempre. Um beijo enorme para o senhor e para a sua família. Poxa, eu realmente estou, eu estou muito emocionado. E é o seguinte, olha isso aqui, olha quem mandou uma mensagem para você, Stênio, uma pessoa espetacular, uma das maiores atrizes da história desse país, memória da televisão. Olha quem manda. Olá, querido Stênio Gaceto, recebeu um convite para participar da homenagem que você está recebendo hoje? Eu não podia negar. Meu Deus, em primeiro lugar, nós somos da mesma geração, viemos da mesma emissora TV Tupi, lembra disso? Que história linda que nós fizemos nessa televisão. Que maravilha você receber essa homenagem e você está na cabeça de todos os brasileiros, porque essa geração que fez a televisão brasileira está na memória de todo mundo e no coração. E você está no meu coração. Continue assim, assim, alegre, feliz, disponível para a vida. Stênio, beijo enorme para você. A mensagem de Suzana Vieira. Maravilhosa, maravilhosa. Palmas para ela. Esse teu programa emociona demais a gente. Ah, Stênio. Porque você sabe escolher, você sabe buscar as pessoas. Certas, não é? E não é que tenha um elo assim para criar um elogio para mim. São pessoas... É verdade, do fundo do coração. Começaram com você, TV Tupi. Na TV Tupi, não é? TV Tupi. Você viu as fotos deles juntos? Eu nem existia. E outra coisa, eu queria agradecer muito à TV Globo por ter liberado essa mensagem da Suzana Vieira para fazer essa homenagem ao Stênio Garcia. Obrigado. E, ó... Obrigado, obrigado. Obrigado. E, para... Stênio, para finalizar essa homenagem, teria que ter o teu grande companheiro de vida. Esse cara que eu amo, Antônio Fagundes. Obrigado. Obrigado, querido. Que prazer estar aqui no seu programa. Infelizmente, eu queria estar pessoalmente, mas muito trabalho no Tupodendo, mas principalmente com essa homenagem para o meu queridíssimo amigo, meu irmão, mora no meu coração, Stênio Garcia. Uma pessoa que, olha, eu não tenho o que falar dele que não seja coisa boa. Partilhamos muito torresminho, muito ovo cozido nas estradas do mundo aí durante muitos anos. Só a carga pesada foram sete anos, mais as novelas que nós fizemos juntos, mais o teatro, eu estou com ele sempre no meu coração. Ele merece todas as homenagens do mundo. Eu tenho uma filha, a Diana, que ela chama ele de Stênio Gracinha. E é isso que o Stênio é. Uma gracinha, uma figura maravilhosa. E eu estou com muita saudade. Grande beijo. Um beijão. Que cara sensacional. mensagem de Antônio Fagundes, outra lenda viva da televisão. Maravilhosa. Do teatro também. Quando eu era pequenininha, fiz um carga pesada, só que eu não olhei para ele, só olhei para o Natália do Vale. Eu tinha 12 anos. Mas é legal, eles atravessaram gerações. Impressionante. E com o programa, que é um fenômeno. Passa. Sim. Assim, crianças que nasceram e hoje já assistem o Canal Viva ou o Globoplay, vão lá e falam e conversam com o Stênio. Isso me impressiona. Ultrapassa todas as gerações. Ultrapassa. É impressionante. Também, história de Stênio Garcia. E Fagundes, Betrebino. Olha que dupla. E muito legal que fala do Brasil. Como é que você costuma dizer, amor, que o caminhoneiro carrega a pele e o estômago do brasileiro? É uma classe importante. a pele e o estômago do brasileiro. É talvez o operário brasileiro mais importante que fica, que sofre muito. Com certeza. São estradas terríveis essas nossas no Brasil e a distância das pessoas amadas. As noites sem dormir. Várias noites. Longe da família. Várias noites. É uma classe importantíssima. Eu sempre admirei demais e sempre fiz tudo para ele ser reconhecido como o operário que transporta o estômago e a pele do brasileiro. Ele e o Fagundes, não é? Que mensagem dessa galera toda para vocês. E eu faço isso que você merece. Nos últimos tempos todo mundo brinca do bom humor que vocês têm como casal, tudo. Mas é bom para as novas gerações, para todo mundo reconhecer o quanto você foi importante para o Brasil para alegrar a galera de casa, levar essa alegria, emoção de um dos maiores atores de todos os tempos. Esse foi o arquivo pessoal de Stênio Garcia. Aplausos 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 Toda a história Stênio Garcia Aplausos 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 Aplausos